Gente, hoje eu tô aqui assim, desse jeito, de toquinha de cetim na cabeça, porque eu tô fazendo um pré-pull, sem make, sem nada, porque eu vim testar uma máscara de nutrição da Avenca. Todo mundo tá utilizando essa máscara de ouro. Eu já fiz uma resenha, mas não em vídeo da máscara preta, tá lá no blog, é só vocês verem ver. E hoje eu quero testar essa máscara aqui, ó. Eu vi algumas resenhas, então eu quero ter minha experiência própria. A minha pele já é uma pele madura, eu já tenho mais de 40 anos, e é uma pele que, além de ser muito gloriosa, principalmente na pálpebra, aqui nas laterais, também é uma pele bem sensível, tá? Às vezes ela não tá com espinha, não tá... mas tá vermelhinha, sabe? Então eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que tá sempre protegendo com filtro solar. Então eu vou testar essa máscara aqui, e vou mostrar pra vocês o que eu achei e o resultado. Pede pra lavar o rosto com água morna. Eu lavei com água fria normal, tá? Não quis lavar com água morna, e eu sequei o rosto. Aí vocês usam o sabonete da preferência de vocês, e fala pra mexer bastante no saquinho, que é pra deixar bem misturados os ingredientes aqui, tá? Quais são os benefícios dessa máscara? Eu tô falando que amacia a pele, que diminui a oleosidade, renova a pele, eliminando as células mortas, e melhora a aparência da pele. Então vamos testar aí, vamos ver se vai nutrir. Uma pele oleosa também precisa de nutrição, né? A água, a gente mesmo tendo a pele oleosa, a gente precisa de água. Então, como que eu vou fazer? Eu vou passar com o pincel, não vou aplicar com os dedos, tá? Eu já misturei bastante, então eu vou usar, eu tenho uma tesourinha aqui. Ela vem com, já com uma aberturinha aqui, ó, só você rasgar, mas eu vou usar a tesoura. Vamos ver se é suficiente, se eu uso de uma vez só ou não. Então, eu vou utilizar um pincel língua de gato pra aplicar, ó, tá? Eu prefiro. Tá falando que tem que deixar por 40 minutos. Eu tô sem espelho, tá, gente? Tô olhando aqui na câmera. Então, vou passar aqui rapidinho, vou acelerar o vídeo pra vocês verem, mas é basicamente isso. Sobrou uma quantidade considerável aqui da máscara, Então, eu acredito que possa ser utilizada duas vezes, ou pelo menos, é... Se você tiver duas, eu acho que você consegue utilizar pelo menos três vezes. E agora eu vou esperar 40 minutos pra secar. Eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Voltei, a máscara tá bem sequinha, tá até repuxando. Eu vou ver se eu consigo tirar. Gente, foi porque, assim, eu acho que eu passei uma quantidade que não deixa nem muito fina nem grossa. Mas agora é que eu vou perceber se isso é verdade. Então, eu tô começando a tirar por aqui. Eu acho que eu deveria ter passado um pouquinho mais grossa. Ó, porque ela não vai sair inteira, como é que eles mostram no vídeo. Ela dá em menos do que a máscara preta. Repuxo um pouquinho, mas... De boa. Pra acelerar o vídeo, tá bom? Tchau, tchau. 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 Esse lado aqui que eu passei um pouquinho mais fininho, ela está tendo uma dificuldade maior para sair porque está muito fininha a camada, às vezes assim ela sai, é mais chatinha de tirar, mas não está doendo nem nada, é que ela acaba quebrando, não saindo o interesse. Eu deixei a máscara os 40 minutos certinho que pede, infelizmente era um tempo para secar de 40 minutos, mas eu deixei agir, secou antes. Eu acredito que o saquinho para a máscara sai inteira para você passar e arrancar de uma vez, você deve usar toda a quantidade de saquinho e aí eu acho que na hora de retirar vai ser mais fácil, mas é que na hora que eu apliquei eu não senti, eu achei que a camada estava ok, mas aqui nas laterais, principalmente desse lado e aqui ficou um pouquinho fininho, mais chegando uma boa. O que que eu estou sentindo da máscara? Minha pele está macia, ela não repuxou tanto, a pele está bem gostosa assim, a sensação sabe? Dá aquela sensação de que você aplicou um produto, então a pele está bem gostosa. Ela é indicada passar três vezes por semana, mas eu utilizo geralmente máscara, qualquer tipo de máscara eu utilizo uma vez só por semana, quando eu utilizo, que às vezes eu utilizo a cada dez dias, então aparentemente está aprovada. E é isso pessoal, testem aí e me contem o que vocês acharam, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.